Vocês estão curtindo o terror de espíritos Hoje eu vou comer a letícia Amanhã vai ser a Larissa Eu me desligo com uma coisa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, 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 toma na xerequim Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma Bom, bom, toma, toma, toma toma na xerequim Essa toda é bondida Eu tô atorando com uma coisa, com uma coisa, com uma coisa Elas quer me dar porque eu sou o chique da favela Tem nem é um chique da favela Então toma, 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 toma 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 na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar